Pega a bola dele, pega a bola dele, não deixa entrar a bola dele Pega a bola dele, não deixa entrar a bola dele Pega, 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 pega Ah, vai, vai, vai Vai Filha da régua Filha da frente Ah, que isso? Não vai Ah, pelo menos ninguém pegou Não, não Isso, tira A bola cabeçou Caraca, cabeçou Caramba Toma Não, pulei no momento errado A moça, não me dá Ah, vai 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 Toma Vai Vai Pega Vai Ah, chega